Saboreie as delícias do restaurante Clima da Serra em Divinésia. Além de um bom atendimento, você encontra pratos à la carte, porções, pizzas e o melhor da culinária mineira. Ambiente agradável com música ao vivo aos finais de semana. De segunda a sábado, self-service sem balança e churrasco todos os domingos. Restaurante, lanchonete, pizzaria e choperia Clima da Serra. Praça Padre Nelson Tafuri, Centro em Divinésia.